Foi dada a partida para este Grêmio Prêmio Rádio Grichardt de 2011. Aqui por fora, Gold Medal aparentemente tomou a dianteira o representante do Sr. Juliano Gimenez. Vamos ver, vamos acompanhar esses 402 metros de emoção. Pela baliza número 8, nós temos Gold Medal lá pela 3, nós temos Fantastic Formy. Fantastic Formy aparentemente no mesmo páreo. Fantastic Formy foi o vitorioso. Na segunda colocação, Gold Medal número 8. Fantastic Formy foi o vitorioso. E aqui por fora, Gold Medal na segunda colocação.